Cinco menores, um deles inclusive estava com um computador, esse computador que foi furtado lá desse colégio e aí chama muito a atenção o fato de serem menores, esses cinco que foram apreendidos. Tenente Soares, aqui ao meu lado que vai dar pra gente aqui mais detalhes. Tenente, esse computador, um computador de mesa, ele estava com um desses menores. Boa noite. Boa noite, exatamente. As nossas viaturas ali em patrulhamento pelo João Brás, né, visualizaram um menor aí carregando o computador, né. E ao perguntar sobre a origem desse produto, ele informou aí que tinha pego esse computador no laboratório da escola. As escolas fechadas, né, devido à quarentena e os menores infratores aí se aproveitando disso. Tenente, eles falaram o que fariam com esses objetos? Já tinha ali um encaminhamento pra onde levariam, venderiam isso? Não, eles não relataram isso, mas provavelmente seria vendido aí pelo OLX. Agora, tenente, é engraçado a gente falar disso, né, porque geralmente esses objetos vão pra esse site, um site que já apresentou, inclusive, vários problemas com relação a isso. Agora, o fato das escolas estarem fechadas, a malandragem acaba aproveitando disso. Com certeza, né, nas escolas ali tem alguns materiais de valor, né, computadores, impressoras, né. E com elas fechadas, esses criminosos aí, né, se aproveitam disso. Lá era uma sala com grade nas portas, né, porém as janelas de vidro. Então, eles quebraram a janela da escola e entraram para pegar aí esses eletrônicos. Mas eles não contavam, Silvia, a molecada aí, que a polícia tá de olho, não adianta, a polícia vai encontrar. Foram cinco apreendidos. Aí você vê, né, meninos aí ainda crescendo, né, se formando, se formando dessa forma aí, já na criminalidade, possivelmente não vai longe. Silvia. Silvia.